Achei porquê, o bebê é louco, mas é louco porque nós falamos que só ponhamos em moto. Aquele cara ali, eu, você tinha, eu não esquece, sabe o que é? Eu fiquei meio, é que o ser em moto ficou também com um pouco de receita de mexer com o grupo, porque, enfim, sabe o que é? Eu pensei que você fosse mais ousado, esquece. Eu não sou meu irmão, eu vou matar você e seus amigos, não ficaram de nós. Agora, Guilherme, eu tenho que ser um pouco de manjo. É, doendo.